Um belo dia, eu fui contratada para fazer um roteiro de um evento para um cliente. Uma agência me chamou porque esse cliente ia fazer uma premiação para os funcionários e precisava de um roteiro do mestre de cerimônias. O que o mestre de cerimônias ia falar? Então eu fiz um roteiro de acordo com os princípios da empresa, com o que eles tinham alcançado da meta e por isso que eles seriam premiados. Fiz um roteiro super legal e enviei para a agência que levou para o cliente. E voltou com um feedback para mim. Shay Lee, o cliente, pediu mais glamour. Ele achou um pouco glamouroso esse roteiro. Aí eu pensei, glamour, ele deve estar falando de Oscar, né? Então a gente pode buscar umas imagens, mais brilho, uma coisa mais elegante, uma fala que ostente um pouco mais. Reescrevi num tom mais solene, sabe? Uma coisa mais parruda, digamos. Menos informal. Foi para a agência que enviou para o cliente. E voltou com o mesmo feedback. Shay Lee está sem glamour. O cliente falou que está faltando glamour. Falei, mas você não consegue me dar um exemplo do que é glamour? Me dá um exemplo do que seria esse glamour? Não sei, Shay Lee. O cliente olha para mim e fala que está faltando glamour. Então tá, né? Mais glamour. Deixa comigo. Mais glamour. Falei para o pessoal da cenografia, da apresentação. Colocamos o negócio em dourado. Apareciam umas estrelas. Uma coisa assim, meio 3D. Tipo um Oscar girando. Já era glamour puro. A trilha sonora, bastante impactante. Quando a pessoa subia no palco, vinha aquela trilha de glamour. Foi para a agência, que era o meu cliente, que enviou para o cliente final. O dono da empresa. Voltou com o feedback do glamour. Quando ele deu o feedback de que faltava glamour, ela disse. Então, também estou sentindo falta de alguma coisa. Você poderia dar um exemplo disso que você está falando? O que seria esse glamour? E aí, finalmente, chegou até mim a definição de glamour desse cliente. O que é glamour? Ele disse. Você sabe quando a gente está assistindo o BBB e o Pedro Bial fala aquelas frases no começo, né? Umas coisas inspiracionais. Ele está falando tipo uma poesia. Então, algo daquele tipo. Nesse dia eu descobri. Descobri. Nesse dia eu descobri que existe glamour. Glamour. E glamour. Eu sempre dou esse exemplo porque é impressionante. Está na nossa cabeça. E o que está na cabeça da outra pessoa, a gente muitas vezes tem a impressão que está falando a mesma língua. Você fala A e a pessoa diz A. B, a pessoa diz B. Só que A para ela e A para mim não tem nada a ver. B para ela e B para mim não tem nada a ver. Relacionamento amoroso, então, é o maior exemplo disso. Mas com o cliente isso é fatal. Então, sempre tente descobrir o que é o glamour. Talvez muito da sua comunicação e do seu sucesso profissional dependa de você deixar assim esmiuçar bastante o que é que quer dizer o glamour. No seu caso. Tá bom. Só queria dividir com vocês essa experiência de quando eu descobri finalmente o que era glamour. Ficou lindo, gente. Ai, eu botei umas frases de impacto. Sabe aquela coisa do tipo assim, todas as pessoas são responsáveis pelo sucesso. Foi lindo. Foi lindo. Eles amaram. Eu finalmente entendi o que era glamour. Ganhei meu dinheiro. E foi massa. Mas demorou? Muito glamour pra você.